Esta bonita é pra Jesus, meu irmão Por toda a minha vida Ó Senhor, eu te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o meu E me tira desta cova E me leva até o céu Já me foram terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Com sua voz e amor Toda a ordem nas estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro Não há perro Nem fora E se perdem diante da tua voz Não há doença Nem funda Repitem Te perdem diante de nós E a tempestade Se acaba E morra É a voz É o resto Aquele que ocorre Pois tua palavra É cura E escuro E nas retas Tem ver Agora o Senhor, Jesus está aqui Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Deus Mas Santo Amém 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 Tem palavras Que se empechem Diante da tua voz Não há Deus mais Tem culpas Que é quem Te pede Diante de nós E a tempestade Se acalma Não faça Aquele Dito Pois a palavra É Tem culpas É Escudo Para os que Ele crê É Escudo Para os que Ele crê Aleluia! Mais forte Porque vai pra Jesus Glória a Deus